Fala tchau, Guel. Fala tchau, Guel. Que coisa acontecer naturalmente Que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Gabriel é o chefe Fala, picanha Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Foi asian corns, mas agora se tornou african Oh, partiba! 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 Ah, partiba! Ah 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 Dr. Lee, eu amo você.